É, tem duas duas Beleza Não, tem mais atrás ali Ó, entra numa casa Faz o loot e vamos tentar localizar os malucanos de qualquer coisa Fala que no começo a gente não tem arma, tem que dar uma loot Não, eles estão do outro lado da rua, beleza Dá tempo Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, moleque, vamo aí Full concentration Puta, é brincadeira, que eu entro bem numa casa e não tem porra nenhuma É uma Vector Nossa, Vector horrível Poxi Cara, eles sempre trocam a porra dessa pistola Tá gravando os caras Eu tô restaurante, beleza Mas eu queria encontrar aí Cuida boa T Clair Tchau 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 Vamos lá. M16 aqui também, esqueci. Tá, não, tá com o M16 já. GM16, UMP. Eu também tô igual a você. Com o pau duro? Ah! Não. Ah. Pau, mó laço. Ó, eu tô vendo os cara, tô vendo ele. Tem visão dele já. Ótimo. É, na casa, no meu 150. Relativam lá do outro lado da rua ainda. Vou ficar aqui já esperando. Tão correndo. Tão correndo pra longe da gente, velho. Correram em direção a praia ali e a outra cidade. Tão vendo eles dois ali, ó. Um tá dando cover, o outro foi correndo. Pulou. Não me viu. Saiu correndo. Eles oficialmente foram lá pro fundo. Eles vão passar no aberto agora no... Bem, fechando a gente. O cálculo bom. Ó, tão correndo lá no meio do mato lá, mano. Escorreram pra onde eu pinguei de azul aí, ó. É porque eu não vou aguentar essa treta dessa distância, não. Era só uma dupla mesmo, né? Eu tinha duas. Ah, tinha a outra, só que a outra... Aqui, ó. Eu tô vendo a minha outra, do meu 300 aqui, ó. Tão longe da gente ou tão perto? Não, tão pertinho de mim aqui, mano. Chega dentro. Quer que eu engajo? Ainda não. Eles tão naquela casinha que é tipo... Uma mansãozinha assim, do lado do galpão aqui. Não sei se eles me viram. Eu não me viro. Eu tô vendo eles. Eles tão ali em cima do terraço. Pularam. Tô perto. Tô perto de você aqui já. Ó, correram agora ali, ó. Pra casa de telhado azul. Tá vendo? Ó. Casinha de telhado azul, de telhado azul aqui na minha frente. Aqui, ó. Vamos lutear ali a casinha de telhado azul. Quantos graus? Quantos graus? No 330. Tá vendo a casinha de telhado azul ali, ó? Não a... A de dois andares. A de um andar. A de um andar. Tão ali. Eu tenho visão, beleza. Vou ficar aqui. Ali. Tá olhando lá? Tô. Mas só quando você tem visão pela frente, velho. É, então. Se eles saíram por trás... Ó, saíram por trás. Saíram por trás. Foram pra casa de dois andares de telhado azul. Um deles foi. Tô vendo ele. Entrou. Tá vendo ele. Ele entrou. Troquei de cover. Fechou. Era só um só? Só vi um. Tem outro pode ser ficado. Ó. O outro entrou. O outro entrou pro outro lado da casa. Pelo lado de azul também? É a mesma casa? É. É a mesma casa. Tá no andar de cima lá. Eu tenho um ângulo. Vem pra cima. Ó. Um deles deitou. O amigo dele vai lá agora. Tá no primeiro andar ainda? É. Tá deitado ali em cima, velho. Tá no segundo andar? Tá no segundo andar. Peraí. 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 Quero jogar uma granada aí? Não. Já vi. Eita. Tá deitado só. Não caiu. Não caiu de vez. Peraí. Joguei um bagulhão. Vai começar. Peraí. Aí é... É tordoante. Vai, 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 vai. Peraí. Mano, você imitou muito. Você não faz ideia de que você imitou, velho. Nossa, você não faz ideia de como você acertou essa tordoante, mano. Foi boa, né? Caralho. Não, você não faz ideia de como você acertou. Eu joguei pela parede. Eles estão aqui na portinha. Não estão ainda? Morreu, morreu. Tchau, tchau. Você matou os dois? Eu matei um. Por isso que eu falei, velho. O que você... Você acertou o stun, ele ficou parado e me olhando. Ele não tinha o que fazer, velho. Caralho. Foi bonita mesmo. Foi tipo... Velho, você acertou o olho do maluco. O olho dele. Ele ficou cego por muito tempo. Sério, você vai ver. Ainda bem que eu estou gravando, mano. Que da hora, que da hora. Eu vou te mandar depois em off. Viu? Nem nada pro Castanhari. É, cara. Nunca duvidei. Nunca mexa. Nossa, mano. Foi boa, né? Eu mirei na parede. Falei lá, vai ficar na parede e vai cair nele. Velho, você vai ver no vídeo. O maluco, ele ficou parado me olhando. Enquanto eu estompava ele de tiro. Ô Castanhari, tem mira no corpo do Wadar de cima lá. Aqui também, esse maluco. Por que você estava com mira 4x? Você não pegou? Eu peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei cara e 4x. Eu preciso de extended magans. Pra ump. Jesus, foi muito legal. Boa. Tem compensador de ump aqui também. É, é o que eu queria. Peguei o foguinho. Ah não, ficou nada, tá. Eu vou me curar, mano. Tamo safe mesmo. Tira a mochila level 2. Aí, pegou. Beleza. Opa. Tiro na esquerda. É, usa esse terraço, hein Você que abriu o terraço, né? Foi Caralho, tem silenciador pra, pra, caralho Pra que? Pra sniper Ah, é Tem sniper? Tô, tô de car E tem uma car no corpo dele, você viu, né? Ah, foi isso que falou pra mim Eu vi, foi ele que é Eu não, eu não gosto de car, mano, não jogo bem de car, não Tem o mira com a car Ó, carro vindo do 240 Tá passando no meio da cidade, deve passar e ir embora Não, não, parou, parou ali, ó, parou ali, tá vendo? Ele tá vendo, eu tô vendo, eu tô olhando pra ele Não vou dando a volta Não vou engajar, não Peraí, eu vou engajar pra fazer isso Ali, ó Não vou engajar porque vai mostrar a minha posição Aí, ele choca o zigue-zague, mas não tô acertando Tinha um cara atirado aqui pelo nosso SE Onde eu pinguei de azul lá foi a última vez que eu vi o cara Você viu o cara lá? Ou você ouviu? Não, é a última vez que eu pinguei, mas faz tempo já Cara, agora que eu vi que eu tô sem tier de 5, 5, 6 Bem, tá muito na gente É, por enquanto dá pra gente dar uma segurada, né? Não tem que acelerar muito não É, eu preciso de colete de level 2 Eu também, nível 1 Ô, Cassiano, você tem quantos tier de 5, 5, 6? É, 5, 5, 6? É, 1, 7, 7, tem bastante Vou rodar pra uns 40, pra mim tá bom Boa Opa, você? Fui eu, tô quebrando tudo aqui Cara, tô com o silenciador nas minhas duas armas, velho Boa Aliás, vai o seguinte, pega aqui, pega aqui Você tem silenciador pra M16, você tem? Não Não Então pega aí Que aí eu dou engage de cara e você dá engage de M16 Boa O negócio é aquele, vamos continuar luteando, velho? Não tem muito pra ficar parado, não? Os caras já lutearam tudo essa parte ainda Tem umas casinha pra baixo, tem umas casinha menor Nossa, primeira vez que eu uso uma granada torduante Nossa, você destruiu muito essa granada, na moral Era pra eu estar morto, mano Ó, você tá de, eu tô com o kick draw aqui de Snipe Você tem? Não, mas pra car não dá Cara, só cabe a almofadinha Não dá? Não Não é a almofadinha, é só a almofadinha aqui ó Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui ó Não é ela? Não Não, isso aqui é pra, é pra AWM As outras, as outras Não, é Snipe, é Snipear 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 não Pô, até pegar umas 29mm, vai matar alguém com essa porra Tá, não sei Tira o 200 Tira o 200 Tira o 200 Vou pegar uma sacadinha aqui. Nossa, eu estou muito exposto. Jesus! Ele é expostão? É, ali naquela cor andinha. Mas dentro da casa acho que já é melhor, né? Opa! É, peru ele agora. Opa! 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 Aparece, né, velho? Tentei, dois lá. É que lá é o estouro da bala, né? Não de onde está vindo a bala. Opa! 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 Viado! Não vejo nada nem ninguém. Vai ser a real. Opa! 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 Vai fechar em Lipovica. Só para botar no nosso rabico, ó. Bem gostosinho. Deve ter cara vindo da base militar também. E agora. Tudo será decidido nesse momento. 3, 2, 1, e... Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo. É, é lá para cima ali, ó. É de onde a gente ouve os bagulho. É, mas não, dá para a gente ir pelo... Hum, fora aí, pelo meio do mato, né? Opa! Opa! Apreta aí, tem gente que eu estou ligado... Moleque, tem uma casa perto daqui. Essas casas aí que eu pinguei de azul. Dá para dar para hold the point ali. Estou meio exposto andando aí. Melhor. É, se bem que aqui dá para deitar, não. É, tem umas pedras, tem uns arbustos. Opa! Tó, tó, tó.. Vamos lá. Opa! Da frente aí. Paradinha aqui no busto, vou olhar. Eu senti que foi da direita. Tem porta aberta aqui, mano. Seixo, tipo... Eu senti em uma casa aqui, mas não vou subir sem você. É, foi aí na frente. Cala aí, cala aí, vamos subir junto. Pode vir, pode vir, tá safe. Beleza. Ó, ele é na frente. Ele é na frente. Cuidado aí, cuidado com a sua esquerda, viu? Tchau. 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 Peraí atrás, aí ali. Você viu? Tau vindo o carro muito perto da gente, mano... Ouviram? Ouviram? Vamos fechar e os caras vão se fuder. A gente tem que ver, a gente tem que ver Um pouquinho para a nossa esquerda, para o nosso N, tem uma porrada de negativo Tem que tirar em cima da gente, aqui no nosso N, viu Caralho, vários lados Nossa, eu não queria que você fechar aqui Tem que cair nessas pedras, certeza Ó, aqui eu tô safe mano, fala aí Tô aqui Tem que olhar para essas pedras, velho Deixa eu tentar adiantar aqui Tem umas pedrinhas ali em cima Tem Tem que ir para baixo Descer Menos pior Então, aqui Os caras vão descer agora, a gente espera eles virem É, eles vão descer, velho Pra pegar ele É, essa é a nossa maior preocupação agora, Castanha Bem, se a gente descer pode ser que os caras mirem na gente É, e fora os caras da fábrica, entendeu Mas ó, a gente tá do lado Acho que Talvez a gente Será que é um bom A gente pode esperar aqui, ó A gente pode esperar aqui ser o último, velho A gente avança A gente tá do lado Aqui perto de mim tem tipo umas coberturas Dá para a gente ficar de boa Segura que eles vão ter que vir, velho Ai, ai Foi você? Não, não fui eu Então é, então você mirar em mim Não sei aonde Castanha, desce É da esquerda Se você descer nessa direção de deitar, você consegue pegar um cover no chão aí Eu acho que é da esquerda, mano, que tiraram em mim É de baixo, eu acho É, então Aí onde você tá, você tem cover de chão, tá ligado? O cara tá no lower level pra você Tá, vai atirar no perto da gente aqui Tem o tiro de bater no pé da gente Mano, tá vindo de algum lugar Ó Me acertaram, velho Opa, 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 em mim também Ah, ele é embaixo, embaixo na sua direita Na sua direita, na sua direita Não, não, não Não, não, não Onde você tava? Fica onde você tava? Aí, fica aí, fica aí Ele tá exatamente no seu ST Isso Vê se você consegue me levantar Eu tô safe você também Deu bem Deu, toma, tem mais Tem mais Ah, volta O cara é da esquerda Deram a volta O cara é da pedra, gente Tá preocupado Filha da puta, mano É, eles esperaram o último segundo pra descer Foi, foi eles A gente fodeu, a gente fodeu com esses malucos na nossa frente Só foi boa Eu até derrubei o maluquinho Ffff Ffff